Up Meu Pai Amado Uaah... Sai, pá! Tá bom? Meu pai amado, a bola, meu Deus do céu. E aí, meus amigos, mano? Hoje começando, mais um videozão pra vocês. Mano, aqui no canal do Andalhante é o seguinte, rapaziada. Hoje vai ter um campeonato de futmesa, mano. É isso mesmo que vocês estão vendo. Eu comprei esse futmesa aqui, semiprofissional, tá ligado? Com vários jogadores amadores, tá ligado? Chamei todos os meus amigos pra jogar aqui. E hoje é campeonato, meu parceiro. O bagulho vai ser intenso. Mano, mil reais pra dupla ganhadora. Vambora, rapaziadinha. É o seguinte, mano. Estou aqui no site da Blaze. Lembrando que o site da Blaze é só pra maiores de 18 anos. E vem comigo, meu parceiro. Se você nunca jogou na Blaze, mas já ouviu falar e tem curiosidade de saber como funciona, como faz pra depositar, fazer o cadastro, qual que é o valor mínimo. Vem com o pai que eu vou te ensinar tudo hoje, meu parceiro. Seguinte, entrou aqui no site da Blaze e você vai fazer um cadastro. Faz no meu código, leo2022, pra você ganhar bônus de boas-vindas. Você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis. Ah, mas como que eu faço pra depositar e fazer minha conta? Seguinte, coloca todos os seus dados. Não usa de terceiros, não usa do seu pai, da sua mãe, nada. Faz tudo certinho no seu nome, na sua conta bancária, pra na hora de você retirar o seu dinheiro, cair na sua conta, beleza? Depois que você fez isso, você vem aqui em depositar. Usa o modo Pix, porque o modo Pix já cai na hora o seu dinheiro e você já começa a jogar, sem ficar esperando, tá ligado? Então é o mais recomendado, vem no Pix aqui. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, você não tem um real, é isso, mano, um real. Porque é o seguinte, o site da Blaze, mano, abaixou o depósito mínimo pra apenas um real. Então, mano, se você nunca jogou e tem curiosidade de jogar, coloca um real. Se você gostar, mano, vem conosco, vem em dinheiro. Porque, mano, hoje eu vou ensinar uma estratégia pra vocês, que é a que eu uso, mano. É infalível, tá ligado? Mano, eu uso sempre. Já entrei aqui no modo Crash, tô com 6.700 na minha banca. E aqui na quantia, eu vou colocar 3.000 reais. Vocês vão entender o porquê, tá? Então vambora. Mano, tem que subir esse gráfico e tem que, mano, aumentar esse multiplicador aqui, ó. Quanto mais subir, mais eu ganho dinheiro. Vambora. No 2 eu tiro. Tirei, multipliquei o meu dinheiro, coloquei 3.000 e saquei 6.270. Nossa, Léo, você ganhou muito. Calma que agora eu vou colocar 3.000, mas sem ter risco nenhum, porque eu já vou ter ganhado meus 3.000. Entendeu? Ó, tô com 7.000 na minha banca e ainda colocando 3.000. E eu posso parar na hora que eu quiser. Então, mano, subiu até 1.8 ou 2, ó, eu posso arrancar. Esqueça tudo, minha tropa. É assim que funciona. 6.150 eu acabei de levar pra casa. Mano, esse aqui é o Crash, tá ligado? Muito, muito, muito top de jogar. É só você retirar o seu dinheiro antes do jogo crachar. Ó, acabou de crachar. Se eu tivesse até agora no jogo, eu ia perder o meu dinheiro. Então é assim que eu jogo. Ó, tem como você tirar rapidinho também, ó. Coloquei 3.000. Eu quero tirar agora? Tirei. Ó, ganhei 450 reais de lucro. Ganhei 3.450. Mano, é simples assim, mano. Vem comigo, vem pro site da Blaze fazer sua grana. E eu consegui fazer com vocês aqui 13.600, mano, jogando com vocês, tá ligado? Então, mano, pega a dica aí. Mano, joga pra se divertir. Joga com seus amigos, tá ligado? E lembrando que o site da Blaze tem um suporte 24 horas pra te atender, caso você tenha alguma dúvida, demorou? Então é isso. Então é isso, rapaziada. Vou sacar meus 13.000 real agora. E, mano, partiu jogar na Blaze, né, mano? Só você não tá. Até o Ney tá aqui, meu parceiro. Vem com nós, caramba. Mano, 1.000 reais pra equipe ganhadora. A gente vai sortear todo mundo agora. Vai, Renan, como que vai ser feito o sorteio? Ó, tem um aplicativo bem legal aqui, que ele é... Ele sai, já sai as equipes. Aham. Vou anunciar as equipes então, meus amigos. Ó, já tem... Ele colocou o nome de todo mundo aqui. Não adianta... Não adianta falar nada pro juiz. Sortear as equipes, né, ó. Vai, bora. Mano, quem foi? Fala aí os nomes. Equipe A, Aruan, spoiler aí com o Gabs. Aruan e Gabs. Aruan e Gabs, Aruan e Gabs. Você vai falar as próximas. James e Bocadas. Eles vão dar risada. Só falta o posto, mano. Vocês são os primeiros a jogar. Tá, tá. Equipe C. Comigo? Não quero não. Equipe C. Bruno Barreto e 9N. Ah, não. Ah, não. Depois sortei de novo. É os D, vida. E Corolla. Ah, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai ganhar. Vai ganhar. Nossa, não é meu coração. Equipe D. Eu e Renato Garcó. Ah, é, é, é. Ah, é, é, é. Ah, é, é, é. Ah, é, é. Eu também, eu não fiz acerto. Ah, meu Deus. Meu Deus. Equipe F. Renan Fiorini Coxa. Você merece isso, seu lixo? O Coxa, rapaziada, é muito horrível. Ele não fez educação física na escola. Ele jogava xadrez. Ele só trabalhava, teve filho com 12 anos. Bora. E o Aviator, como tava com o número Inver, ele já tá pra próxima fase. É isso, rapaziada. Os times já estão formados. Eu fiz pelo aplicativo de celular pra não ter chucho, pra não ficar pegando o... Papelzinho. Papelzinho. Já fiz aqui no celular do Renan. Obrigado, Renan. Rapaziada, a gente já sabe como funciona o Fute Mesa. A gente sabe que é 3 toques. Mas a gente não tá jogando assim porque, mano, a gente não tem muita habilidade, tá ligado? A gente só tenta receber a bola, passa pro próximo, o próximo passa pra nós não, e vai a bola, e vai pra lá, e a gente tenta jogar do outro campo. Mas é CRD ainda, né? É, nós é iniciantes, tá ligado? É só que infinito, né? Vocês não precisam ficar cobrando a gente que é 3 toques, isso a gente já sabe. Mas, mano, mesmo assim, é muito difícil pra gente. Então, mano, vamos começar o jogo. Equipe A e equipe B, pode se posicionar porque vai começar, meu parceiro, mano. Um campeonato de Fute Mesa, vamos ver quem é a melhor dupla da casa. Então, a equipe A vai ser o Aruan e o Gabs, contra a equipe B, Boquinha e James. É isso, mano. Poupa, campo ou bola? Bola, nossa. É, bola, nossa. Ué, o palco acabou, né? Não acabou, não acabou, não acabou, ué? Botou o campo e pediu a bola. Rapaziada, é o seguinte, é 10 pontos, quem fizer 10 pontos primeiro, ganha e passa de fase. Demorou? Vambora, rapaziada. Começa o jogo. Mano. 1 a 0. Vai. Vai, James. 2. Mano, esse jogo... Olha aí. Não pode bater na mesa. 1 a 0. 2, 2, 2. 2 a 0, vamos lá. É jogo de 0. 3. 6. Mano, vocês vão levar uns culachos. Não pode bater na mesa. Vixi. 4 a 0. Quero ver como é que vocês estão jogando. Isso, mano. Mano, não vai passar nem do saque. Não vai, gente. 6. 6. 7 a 0. 7 a 0. 7. 8 a 0. Vai, vai, vai. Aí foi. Boa. 1 a 0. 7 a 1. Igual a minha mãe. Caralho. Caralho. Uh. Agora, agora, agora vai bem. Foi. Boa. 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 Boa, boa. De zero não, Jamie. Errou. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Vai. Aroã, mandou. Hum, de quininha, mano. Mais um, mais um, hein. Esqueça tudo, pai. Bora, bora. É isso. É isso. Boa. Boa. 10. Equipe ganhadora. Equipe A. Parabéns. Tô pra próxima fase. Mano. Equilíbrio. Mano, foi muito, muito ruim, viado. Foi, tipo, horrível, viado. Foi, tipo, você nunca treina e o Jamie não sabe nem jogar. Eu sei que isso foi muito ruim. Peguei, peguei. Então, vamos pro próximo jogo. Equipe C e equipe D. É o D, né, vida? Ah! Perdei zero, vai pular na piscina? Mano. Perdei zero, pular na piscina. Viu? Começa com a bola. Mano, se vocês perderem agora, véi, é o melhor... A melhor equipe que tá tendo é o Bruno e o... Chama. É o Bruno... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. 1x0. 1x0. Boa, 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 boa. Rapaziada, já deixa nos comentários a equipe que você tá torcendo, mano. Eu e o Renato vai ganhar isso aqui, vocês vão ver. Esqueça tudo, rapaziada. Começou mais um jogo. 3x0 para o time... 4x0, mano. Aí eu vou fazer bem assim, ó. Entendeu? Aí você joga pra cá, ó. Briga de equipe. Tu vai, otário. Meu... Meio que ele pega a bola e sai e vai embora. Vai ficar nervoso, vai ficar nervoso. Campeonato aqui na casa Hunts. Vambora. Ó, mandou certinho, mandou certinho. Foi. Olha. Os caras de categoria. Ai, ai, vai mais uma. Foi, foi, foi. Olha. Nossa. Ah, moleque. Mano do céu. Os caras tá muito bons, velho. O Nã e o Bruno é muito bons. Foi, foi. Ui. Boa, 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 boa. Quase, hein. Salvou ainda, hein. A bola, Coronado. Boa. Nossa. Mano, os caras tá muito hard, velho. Foi, foi. De zero, Bruno. De zero, Bruno. De zero, Bruno. De zero, Bruno. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Nossa, salvou. Salvou, salvou. Salvou. Tá vindo com ela. Tá vindo com ela. Errou no final. Que isso? Que isso? Ele errou no final, viado. Não pode fazer morar, né? 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 É que ficou muito silêncio, viado. Ah, o Coronado vai sacar. O Gui vai sacar. Perdeu. Perdeu. Ai, passou. O cara tá dentro do nosso campo, viado. Oxe, perdeu um ponto reclamando aí. Oi. Velho, perdeu um ponto. Opa. Foi, valeu? Não, já tinha batido. Já perdeu, mano. Perdeu dez. Nove. Nove. Viado, vocês estão muito... Gui, você tá jogando tão bem, Gui. O último... Perdeu. Perdeu. Era o último ponto. Nove a três. Nove a três. Vai, mano. Vocês podem recuperar ainda. Vocês podem recuperar ainda. Mano, nove a quatro. Vocês podem recuperar ainda. Vambora. Vambora. Mano, último ponto de seis, velho. É só jogar do outro lado. Jogou. É isso. Boa. Ah, se perdeu sozinho. Eliminado, coronado e Gui. Mano do céu. Boa, pai. Boa. Passou a fase. Bruno, passou a fase. Boa, boa. Agora, Renato. EC, pai. Contra. Renan e coxa. Renan e coxa? É o seis, pai. Bora. Chama, vai. Vai começar. Começou, jogou. Vamos, Renan. Vamos. Vamos, irmão. Vamos, vamos. Vamos. Um do Renan. Dois. Três. Perdeu. Fala nossa. Quer começar? Vai, começou. Zero a zero. Vai, Renan. É nóis, pai. Caralho. Um a zero. Vai. Vai. Uou. Vambora, vambora. Uou. 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 Jogou contra o sistema. Iiii. 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 Vou deixar pra você. Dois a um. Dois a um. Dois a um. Meu Deus do céu. Alto. 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 Uou. Dois a dois. Falei. 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 Dois. Bota dois. Foi. Vim da coxa. Boa, moleque. Meu Deus. Vai. Boa. É isso, pai. É isso. Tá de novo. Cabeceu. É isso. Caramba, o Helardo tá surpreendendo. Boa, boa, velho. Iiii. Helardo tá sendo revelações. Cinco a dois? Cinco. 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 Ladão. É só o Renan que já, né, velho? Olha, o que é isso? Ué, ué. Opa. Opa. Ah, então foi isso? Opa. Tô perdido nas contas. Quanto que tá? Agora seis a dois. Pra eles, né? Ah, tá louco. Tá louco. Seis a dois. Boa, caramba, eu gostei. Não, é isso aí, coelho, velho. Não tem nada a fazer. Boa com essa câmera minha aí, que tá ruim. Uou. Meloel, meloel. Seis a três. Seis a três. Mano, é só jogar no Kocha que não é grande. Gosto. Sete a três. Vai, Kocha. Opa. Ah, vai, Kocha. Sete a quatro. Ai, que sou uma boazuca. Pocha. Oito. Poxa, vamos ser humildes. Oito a quatro. Vai mais perto. Ai, quatro cais. Nove. O ponto final agora. Já saiu. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Oito. Oito. Nove e seis. Olha, eu acho que ainda tem enxergia pro cara. Cuidado. Oh, louco! Isso. Oito. Oito. Nove e sete. Nove e sete. Tá chegando aí. Tá chegando. Isso. Só vai jogar no C agora. Só vai. Você pega, você pega. É deles a bola, é deles? Dois. 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 Oh, oh, oh. Volta o saco. Vai, vai, vai. Oh. Campeão, irmão. Sim. Boa, mano. Sim, rapaziada. Rapaziada, vocês estão vendo agora a equipe finalista, tá ligado? Velho, quem é o finalista agora pode vir aqui ao redor da mesa e eu vou explicar agora o Aviator. O Aviator estava sozinho, não tinha equipe. E ele vai escolher alguém que perdeu, alguém que perdeu para jogar no seu time. Quem você escolhe? O Coxa? O Coxa? O Coxa? Eu não fiz educação física, né? É muito horrível. Rapaziada, esses aqui são as equipes ganhadoras e a gente vai tirar agora sortido para quem vai cair contra quem. Vambora. Equipe número 1, equipe número 2, 3 e eu e o Renato 4. Então vai, equipe número 1, equipe número 1, contra, 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 o aplicativo apareceu um anúncio desse tamanho. Contra. Número 4. Número 4? É nóis, Renato, vem bebê. É nóis, mano. Chama, papai. Mano, você vai levar um couro, meu irmão. Você vai levar um couro. Mano, vai jogar bonito agora, pai. Poupa, campo, bola. Bola. Vamos tirar um pouco. Quem é essa do meu campo? Toma. É, bola é nossa. É três por, é três por, é três por. Não, é três por. A regra é clara, volta aí. Não, eu não tinha três por sempre. Tá louco. Três por. É que ela é esse zero mesmo. Toma, 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 toma. Desamou. Tomou, cara. Eu não fiz nenhuma pedra, dizendo que ele ia fazer outra coisa. Vamos lá. Um, que ele não sabe jogar. Vai, ó. De verdade, ó. Agora é a grande final. Vai, 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 vai. É nóis, é nóis, Renato. Isso aqui é nóis, pai. Dois, dois, dois. Esqueça tudo. Esqueça tudo, minha tropa. Vamos passar se quiser. Três pra nóis, mano. Muito fácil. Não dá, já. Opa, pegou ali, pegou ali, pegou ali. A regra é clara. Pegou onde? Pegou onde? Pegou ali embaixo. Pegou na beira, pegou na beira. Entendi. Pegou na beira. Pegou na beira. Três um, hein? Eu tinha salvado, né? Bom. Ô, louco. Maldade, hein? Saque cortada. Ô, louco. Nossa, mano, revelação. Opa. Opa. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Boa, pai. É isso, irmão. E joga bem esse menino. Revelação do ano. Eu trouxe o aru-an aqui pensando que ele ia ser revelação, mas não foi. Mano. Cinco. Tá jogando? Cinco. Cinco a um. Cinco a um. Cinco a um. É porque se eu for sortou que ela não se rendeu. Ficou errado aqui. Essa turma pegou. Cinco a um, hein? Vambora. Vai, 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 vai. Ai, que Deus me informa. É nóis, é nóis. Ah, não. Eu acertei ainda pra vocês. Vai, bobo. É nóis, vocês já se perderam. Vai o tempo. Não, eu ia. Ah, morra. Taca aí, esse é dois. Taca aí, um, irmão. Vambora. Nossa, ele tá fazendo maldade. É sério isso? Peraí, dá quantos pontos? É oito a um. É oito a um. Esse é dois? Oito e esse é dois? Vambora. 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 Que posse, meu irmão. É isso. Tá bomboneira aí, cara. Nossa. Maraca. Tá parado? Oito a quatro. A minha lada na da cadeira final. Oito a quatro. Altyaz. Eu achei que você ia conseguir direito. Vamos lá. Você tá indo assim também, senhor Mano. Renato. Renato. Não, não! Não, não, não! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu! Bota o nosso! Tem que ir pegar? A regra, mais a regra, cara! Bateu aqui e vocês tem que botar pra lá! Tem que pegar! O que aconteceu? Nós temos que pegar de novo! Não, não, claro que não, é bom dos 6 Por quê? Porque não bateu neles, tá louco? Não, não bateu Vocês tem que bater Fiz o reverso Fiz o reverso, mano, é a única manobra até hoje Não tinha nenhum reverso Ó, ela pro Gabi ter corrido aqui e pegar a bola Ah, é o reverso, pai Ei, quem é a certação então? É eu É o reverso É a regra do jogo Eu treinei a vida inteira pelo reverso Cara, revelação do jogo aqui, irmão 9x3 9x3 9x5 9x5 Caralho, mano Caralho, tá roubando no tempo ainda Peraí, tá no ponto Vai, vai, vai Ponto da vitória, hein Nossa Labrãozagem É uma maldade Roubado, isso aqui é roubado O Gui Calma aí, gente Você falou que não queria ir comigo? E não queria ir com o quê? E aí, calou a boca? Ele foi a revelação, gato Ainda fiz um reverso Vai virou uma discussão agora entre os participantes Mano, vale ou não vale, né? Vale Tem que ver o bagulho, tem que ver o bagulho Tem que ter a ação do jogador, né? É ué, não teve A bola veio no efeito voltante Mano, isso aí que o Renato fez foi nunca mais vomitou, viado Pode ver que a gente saca até assim, ó Pra a bola vir aqui e ficar aqui É, pra não rolar, né? Tá certo, porque no tênis, se fizer isso, tá certo Aí, tá vendo? Aí, Gabs, aí ó, pode reclamar aí O tênis vai pro ti mesmo, não tô jogando tênis Cadê o embaixador pra falar as regra pra nós aí? Mano, vamos começar então a próxima dupla Renan Fiorini contra Aviator Lembrando que o Renan já perdeu, mas o Abete chamou ele pra jogar E mano Pô, tem o papel e ele... Toma Vai, Vieto! Boa, Ritter, boa É isso Mano Caramba, mano, essa equipe aqui é muito boa Meu Deus do céu Aviator e Renan... Meu Deus, não tá enxergando não, fi? Alguém pegou as três Vambora Iiiiiiii Vixe, eu acho que o ruim não era o coxa não Acho que o ruim era eu Foi mal, foi mal Não dá nada não Vai, mano Não desiste, não desiste Não desiste, não des... Ih, a rapaziada querendo que a gente Jogasse com três toques Pode dar toques infinitos, os caras não conseguem passar a bola pro outro lado 5x0 Mano, o zero tem que pular na piscina, hein? De zero pula na piscina, hein? Não desiste nem do zero não, galera Vai, sai daqui Oito 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 Os Oito 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 Seis a três. Seis a três. Olha o que é isso. O que que a gente tá fazendo de cagar? Olha essa cagada. A gente tá suando. Olha esse outro no cu. A gente tá suando. A gente tá assim. Sete a três. Não pegou. Boa! 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 Boa, Léo! Boa, Léo! Defesa de vez ali. Boa! Boa! Não vai! Sete a cinco. Sete a cinco. Vou segurar aqui. Eles tão passando pra cá. Nossa, muito forte. Pegou. É isso, pai. Vai que é nóis. Isso. Vai, 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 vai. Eu ia fazer o reverso, vai. Vai, 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 vai. Você poderia esperar. Vai dar na mesa. Segura. Calma. Calma. Toma. É isso, Renato. É nóis. É nóis. Sete. Não pode perder. Joga certo. Boa. Boa. Ganhamos. Aí passou. Aí já era. Oito, pai. Oito. 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 Não perde. Calma, calma. Não perde. É o último ponto. É o último ponto. É o último ponto. É o último ponto. É campeão. Obrigado, obrigado. Boa, Renato. Ninguém tava torcendo pra vocês só. Eu tava. Alegria da plateia. Puxa sacos, né? Puxa sacos. Jogou muito, viada. Jogou muito, viada. Jogou? Jogou pra pega, irmão. Caiu a melhor dupla. O Bruno. Viu não, viado. Os dois é muito bom. Mas nós dava top. Não, mas o Renato ia bater as nuca de costas e a bola ia pra lá, mano. Não sei como. Ele só tava lá na casa. O Renato, você derrevergava a bola no peito. O Renato, por ele ter sido um jogador... Dá o troféu reveste pra ele, viado. Um jogador destaque aqui. Eu vou premiar vocês com mil reais. Parabéns! E também um tênis pro Renato Caixaia! É isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeozão pra ver se você gostou desse campeonato. Deixa muito like. Valeu, falou e fui!